Então, na parte da manhã, o pão integral é importante? O pão integral é importante. Mas aí, quais são as opções que a gente daria de uma forma saudável, podendo passar no pão, para poder ter esse complemento? Bom, a manteiga não é saudável. Ela não é saudável. Eu não como manteiga. Eu como queijo branco, mel de abelha e tomo muito café com canela. Café com canela, então, gente. Olha que dica boa. Café de manhã com bastante canela em pó, né? É, canela em pó. E aí, entre o café da manhã e o almoço, você faz algum tipo de refeição, alguma colação, algum lanche? Não, não faço nada. Eu espero a hora do almoço e almoço normal. E você que faz a sua comida no almoço? Eu que faço. Como é que você faz esse preparo da comida? Como é que você escolhe esses ingredientes? O que que normalmente tem na sua comida? O que não pode faltar no almoço, no seu almoço? O que não pode faltar? Por exemplo, eu gosto de comer salmão, gosto de comer sardinha, batata doce, que é muito bom para o músculo, germe de trigo, farelo de trigo, aveia. Essas são as comidas que eu faço uma misturada com tudo e como. Faz uma mistura toda. Com tudo, é. Entendi. Pimenta. E você ingere líquido durante a refeição? Não, não, não. Não, não. E assim, aí você almoçou por volta de umas duas horas, que horas mais ou menos você lancha de você comer de novo? Aí depois eu como uma maçã, que é muito desintoxicante, né? Maçã, tomo café. Café eu tomo sempre, café. Café para você não é um item que faz mal para você? Não, para mim não faz. Eu não sinto que o café me faz mal. Ele me aquece, ele me... E no jantar? É, o jantar eu janto. Eu janto o mesmo do almoço? É, o jantar eu janto a mesma coisa. A mesma característica de alimento. E eu via também, de vez em quando, para você. E as verduras também é muito importante, né? O brócolis, o alface, ele é antibiótico. E a gengibre também é muito bom. A gengibre. Eu como também gengibre, gosto muito de gengibre. Eu via também quando eu era menor, estava andando pela casa. Sempre via que você comia, às vezes, alguns tipos de castanhas. Não em excesso, mas eu via sempre você com algum tipo de castanha diferente. Ou castanha de caju, ou castanha do Pará, semente de abóbora. Como isso interfere na sua alimentação? Como você aloca esses alimentos na sua refeição? Bom, eu como todo dia semente de abóbora e como uma castanha do Pará. É isso que eu faço. Entendi. É porque nada em excesso é bom, né? Nada em excesso. Eu vejo que você, de vez em quando, também comia um pouco de chocolate, aquele amargo. E você não é obeso, nunca foi obeso. Como você administrava essa questão de comer de vez em quando um chocolate, um doce? É, geralmente eu comia meia barra de chocolate e ainda como ainda o chocolate. Não sinto diferença nenhuma, porque... Porque a alimentação por trás está toda balanceada. Está toda balanceada. Por isso que... E o meio amargo é bem melhor do que o leite, né? É, o meio amargo. Ou então o amargo. O amargo mesmo. Completamente amargo. Eu gosto de chimarrão. Ah, e você faz o chimarrão todos os dias? Não, todos os dias não. Chimarrão é... Uma vez ou outra eu tomo chimarrão antes das receições. Uma hora antes das receições. Entendeu? Entendi. E a prática de atividade física, você se exercita todos os dias? Existe uma coisa mais importante, muito importante para o ser humano, é a respiração. O ser humano que não respira direito, ele não... As células dele não oxigenam. Então ele respira pela metade do pulmão. Ele respira até chegar o diafasma e abrir o diafasma para que o ar entre totalmente no pulmão. Existe isso também um segredo. As pessoas não fazem isso. Eu uso como alimento também a respiração. Procuro fazer isso. Descobri que isso... Isso faz com que eu... Entendeu? Oxigene bem minha musculatura e essas coisas. E a fonte de cálcio? O que você acha que para você tem sido essa fonte de cálcio? Porque ele tem todos os dentes e o sorriso dele é perfeito. Ele não tem um dente que não é dele. É incrível isso. E tem gente com a idade da minha mãe por 50 anos que já está com a boca toda implantada. Como é que é essa fonte de cálcio para você? Quais alimentos que você usa para que o seu sorriso fique perfeito? Essa alimentação é o que eu faço. Porque você também, por exemplo, você tem que cuidar da alimentação oral. Sempre passar fio dental, sempre escovar após as refeições. Faz uma escovação demorada. Não pode ser uma escovação e já sair fora. Outra coisa também, quando você... Os nossos dentes, o esmalte do dente, você não pode... Você tem que tomar muito cuidado com laranja, com limão, que ele come o esmalte do dente. Então, você toda vez que chupa uma laranja, tem que fazer um bochecho. Bochechar uma água para... Por exemplo, eu agora estou tomando... De vez em quando eu tomo o vinagre de maçã. Que é para limpar o... Para limpar os vesículas e limpar também o fígado. Você toma com água? Com água. E qual horário? Sempre horário antes das refeições. E a questão assim, de repente... Até de manhã também, às vezes eu logo que acordo, eu também... Ou tomo limonada ou tomo o vinagre de maçã. Entendi. Com água. E eu lembro também que você comia alho cru e cebola crua. Assim, você pegava a cebola e comia como se fosse uma maçã. Qual é a dica que a gente pode dar para as pessoas? Ficar se questionando a cebola, do alho cru. É, o alho tem várias propriedades. Para o homem, o alho, ele é muito bom para o homem. Para criar testosterona. Testosterona. Para criar testosterona, o alho. E a cebola, quem come cebola não tem tumor no corpo. Ela não deixa nascer, não deixa aparecer tumores no corpo. Porque ela limpa, limpa o sangue, a cebola. Então, eu sempre comi muita cebola, uma cebola por dia. Outra coisa também que eu como muito é tomate. Mas, para que ela faça efeito, você tem que cozinhar o tomate para sair o licopênio. O que acontece com o licopênio? Eu nunca tive nada na minha próstata. Porque eu como a tomate cozida. Entendeu? E ela sai o licopênio onde tira qualquer inflamação que eu possa ter na minha próstata. E você come ele cozido? Eu como ele cozido. O tomate cozido. Depois que fica bem cozido, eu tiro as sementes antes e cozinho ele sem sementes. Tira com um consenso ou um molho, né? É. Eu como ele, eu corto ele em quatro pedaços e ponho para cozinhar. Tiro as sementes e ponho para cozinhar normalmente. Depois tira a casquinha dele, a pele. E como é que foi a prática de atividade física ao longo da sua vida? Bom, eu comecei quando... Bom, desde criança que eu faço atividade física. Mas eu fui para o Golfo Fuseiro Naval e lá eu me tornei um atleta no Golfo Fuseiro Naval. Eu era um atleta de ponta lá no Golfo Fuseiro Naval. Eu corria cem metros raros, duzentos com barreira. E lá na Marinha eu fui aperfeiçoando a... Fui aperfeiçoando o meu modo, a minha posição física. Fui conhecer, fazer conhecimento de como se pratica o esporte. Fazia cinquenta abdominais, cinquenta abdominais em cada perna. Sem reflexões, agachamento também... Porque abdominal, ele faz com que os órgãos internos funcionem. Porque se você ficar muito tempo parado, as nossas vísceras, elas se transformam. É igual couro de cobra. Ela morre e depois ela nasce, as vísceras. E as pessoas que ficam muito paradas, com o estômago muito parado, aí estagnina, as toxinas estagnam ali, estagnadas. Ali é onde vai para o sangue essas coisas, entendeu? Entendi. Bom, vamos dar mais uma pausa agora para a gente voltar para as últimas perguntas.